Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. Olha, agora chegou a hora do momento, né, do comentário político afiado de Altair Baganin. Muito bom dia pra você, Altair. Bom dia. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência nesta véspera de Natal. E hoje eu quero te contar um segredo. Eu acredito no Papai Noel. E tu, acreditas? Eu acredito que se a gente sonhar, acreditar e trabalhar, tem que trabalhar. A gente pode conseguir. Eu acredito em um mundo sem pessoas em extrema pobreza. Pessoas que vivem com menos de 250 reais por mês. E olha, são muitos. São mais de 27 milhões de brasileiros. A gente acha, às vezes, que não, mas são muitas pessoas, inclusive aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina também, em todo o Brasil, eu acredito em um mundo com saúde digna pra todos. Um mundo que possa, enfim, vencer essa pandemia do coronavírus. Mas não só isso. Epidemias como a da AIDS, da tuberculose, da malária, que assolam os países mais pobres do mundo. Aliás, a gente não precisa ir tão longe. Que Santa Catarina zere agora, nos próximos meses, a fila que tem mais de 100 mil pessoas à espera de exames e de consultas eletivas. Também as cirurgias eletivas, é importante lembrar, né? Mais de 100 mil pessoas que estão nesse processo. Que nós possamos ter uma sociedade livre dos males das drogas e do álcool, que muitas vezes provocam tragédias. Tragédias, inclusive, no trânsito. Isso também é saúde pública. Aliás, por falar em trânsito, que Santa Catarina receba mais recursos. Não que sejam retirados os recursos daqui, como aconteceu nesse ano de 2021. Eu acredito em um mundo mais igual. Pra homens, pra mulheres, pra crianças, pra jovens, pra adultos, pra idosos, pra negros, pra brancos. Um mundo que respeite todas as religiões. E também se você, eventualmente, não acredita. Eu acredito. Eu acredito em um mundo que acolha, que inclua pessoas que têm, eventualmente, algum tipo de deficiência. Um mundo em que todos possamos caminhar juntos. Eu acredito que nós precisamos e que nós possamos construir uma sociedade livre dos males da corrupção. Uma sociedade livre dos jogos de interesses, da má gestão pública, da incompetência. Aliás, a incompetência, às vezes, é tão ou mais danosa do que a própria corrupção. Elas estão ali, ó. Eu acredito que cada um de nós precisa acreditar. Eu desejo pra ti e pra tua família um feliz Natal. Que essa seja uma noite mágica, que nós possamos refletir sobre o significado desta data e que nós possamos acreditar que vamos fazer um ano novo melhor. Eu volto na semana que vem acompanhando os bastidores e as notícias da política. E aproveite aí esse feriadão pra curtir, pra relaxar um pouco. Mas acompanhe praticamente em tempo real as notícias da política no ndmais.com.br barra alta magain, o nosso blog, que não é só sobre política. É sobre como as decisões da política.